Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Bem, meus amores, como eu falei pra vocês, nossas aulas serão por aqui, né? Terminamos o primeiro bimestre, vamos dar início aos conteúdos do segundo bimestre. Hoje a nossa aula será de redação, tá? Queria que vocês me acompanhassem, pegassem o livro didático de português na página 55, onde iremos falar sobre comunicação via jornal, né? Peço que vocês peguem o livro na página 55. Primeiro nós temos uma imagem, né? Que vocês irão observar lá, entre duas pessoas, três pessoas, eu tenho uma moça, um rapaz e dois rapazes, né? E aí tem algumas, o quê? Algumas indagações, referentes. Alguém na sua casa lê jornais, né? Que tipo de jornal? Impresso ou digital? E você, já leu algum jornal? O que achou da experiência? Você acha que o jornal impresso, ele pode desaparecer? Então, são indagações, crianças, que vocês têm que ter o quê? Isso era para ser realizado em sala, né? Para a gente discutir, para chegar a falar em relação ao jornal, né? Nós sabemos o seguinte, né? Que o jornal é um dos meios de comunicação mais antigos que existem até hoje, e ele é líder e consultado por muitas e muitas pessoas, sim ou não, né? Não podemos esquecer também da sua principal função, que é o quê? Informar. Deixar os leitores à par da situação na sua cidade, no Brasil e no mundo, não é verdade? As notícias mais importantes do dia a dia, ali, são apresentadas na primeira página de um jornal. Ok, manchete. Vamos passar lá para a página 56 do livro didático, onde diz o seguinte. Primeira página de jornal. O jornal, ele é um dos meios de comunicação mais antigos que existem. Até hoje, ele é líder e consultado por muitas e muitas pessoas, como eu falei para vocês. Qual é a principal função dele? Informar, deixando os seus leitores à par da situação da sua cidade, do seu país e do mundo. Não é verdade? As notícias mais importantes do dia, elas são apresentadas na primeira página de jornal. Eu tenho aqui um jornal local, tá? Acho que muitos conhecem. Ou liberal. E eu tenho a manchete. Onde está explicando para vocês aí o que é uma manchete, hein? Manchete é o título principal de uma edição, né? É, em jornais é escrita, ela é escrita como? Em grandes, letras grandes. E publicada com destaque, indica o fato jornalístico mais importante entre as notícias apresentadas na edição. Por aqui. Aqui, por exemplo. Pará supera mil casos. Que casos são esses? Estava falando o quê? Em relação ao Covid-19. Aí nós temos o quê? Nós vamos falar sobre a chamada. Olha, tem a linha fina, um olho, que é um complemento da manchete. O título da notícia que apresenta outras informações, né? Ao leitor sobre o fato noticiado. Chamada, ela constitui-se geralmente de um título de resumo da matéria referente a esse título. Olha aí. É comum, porém, encontrar as chamadas constituídas apenas do título. A sua função é o quê? Atrair, chamar a atenção do leitor. Onde é que está a chamada aqui? Ela é um complemento de quem? Da manchete, né? Vamos aqui, observar. Óbitos sobem para 38. Não é isso? Adolescentes de 14 anos morrem em Santarém. Ou seja, ela vem complementar a manchete aqui. Né? Pará supera mil casos. O que eu tenho que observar além disso? No jornal, eu tenho o quê? O que é isso aqui? Eu tenho informação referente a ele. Eu tenho o cabeçalho, né? Tenho fotos, né? Esse foi um político que faleceu, né? A Gerson Pérez faleceu também. E outra. Aqui eu tenho a manchete que fala sobre a superação de mil casos só do Covid no Pará. E a chamada óbitos sobem para 38, né? E adolescentes de 14 anos morrem em Santarém, vítima de Covid. Tenho fotos, né? A primeira página do jornal. O que eu posso tirar do jornal? Várias informações, né, gente? Eu posso tirar o cabeçalho, as imagens que tem, a foto que tem, a manchete, a chamada, não é? E outras e outras informações referentes a essa primeira página aqui, tá? Só que ele é composto de várias páginas. Essa aqui é a principal. O que eu quero que vocês saibam? Jornal, ele é um meio de comunicação mais antigo, um dos mais antigos que existe. Impresso. O que a gente não pode esquecer? Que o jornal, comparar o jornal com a internet, com a televisão, né? Ele não é, a notícia dele não é rápida, assim como a internet. Por exemplo, o que aconteceu? Isso daqui, esse jornal, ele foi comprado pela manhã. E até então, tinham esses casos aqui de mortes, né? De mortes, 38. E agora, se eu não me falo a memória, não me engano, são 46 os números de mortos aqui no Pará. Então, ele já aumentou. Então, o impresso, ele não, a comparação que eu tenho dele com a internet, com o rádio e com a televisão ao vivo, o que que acontece? Ele fica sendo o quê? A notícia, ela acaba sendo ultrapassada bem antes, né? Então, essas aí, elas acabam sobrepondo a internet, o rádio, a TV ao vivo, em relação a ele, que já foi impresso. Entenderam? Então, crianças, a nossa aula foi sobre notícia, meio de comunicação, o jornal, tá? Sobre o meio de comunicação sobre o jornal. Então, o que que vai acontecer? Aqui, o jornal, ele não consegue, como eu falei agora pra vocês, né? O jornal escrito não consegue noticiar os fatos na hora em que eles acontecem, perdendo em dinamismo para a televisão, o rádio, a internet. Foi o que eu acabei de falar pra vocês. Que podem noticiar os fatos no exato momento em que estão ocorrendo. A diferença de tempo entre a ocorrência do fato e a sua publicação ocorre porque o jornal escrito precisa de um tempo maior que a notícia seja escrita, revisada no jornal, organizado e impresso. Por esse motivo, o jornal impresso geralmente tem uma versão digital atualizada durante o dia, não é? Então, esse jornal que eu mostrei pra vocês aqui, né, que eu comprei pela manhã, as notícias dele, aqui já sofreram alterações, que nós já sabemos por meio de quem? Da notícia televisionada, pelo rádio, pela internet, entenderam? Então, é um meio de quê? De comunicação. Nossa, o que que nós iríamos fazer? A proposta seria que todos vocês trouxessem pra sala de aula, né, os jornais, seja porque além do liberal, tem o Diário, tem a Amazônia, tem outros jornais. E a proposta seria que vocês trouxessem pra sala de aula pra fazer, pra compararmos, né, pra ver as diferenças e as semelhanças de um jornal pro outro, né? O que que acontece hoje em dia? A notícia que está se alastrando, que todos os dias nós vimos falar a mesma coisa sobre esse Covid-19, sobre o coronavírus, que está desvando, que está matando as pessoas e que as pessoas estão ali atentas em relação a várias, várias informações ao número de mortos, às pessoas que estão com Covid, o isolamento social, que é muito importante pra que as pessoas continuem nas suas casas, né, pra evitar o que está acontecendo, o que está ocasionando, não é isso? Olha aí os prontos-socorros, olha aí as emergências, os hospitais lotados. Então, gente, isso é sério, né? Vamos ficar atentos a essas informações, que são informações claras, objetivas, precisas. Fiquem em casa, tá? Não saiam, não vão pra rua, pra evitar com que essa doença acabe se alastrando cada vez mais e dizimando também muitas pessoas. Bem, meus amores, a nossa aula foi sobre essas fontes de informação, falamos sobre o jornal, tá? Na página 55, 56, tá? Que, pra enfatizar, dê mais uma leitura no livro, acompanhem o livro de vocês. E eu peço que vocês façam a página 37, 38, página 57, página 58 do livro didático, tá? É a próxima aula, a gente vai continuar, vai dar sequência, tá? Sobre essa forma, essa fonte de informação que é o jornal. Beijo a todos, fiquem com Deus.